Povo do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para trazer notícias de Five Nights at Freddy's, principalmente pela capa que vocês estão vendo. Sim, notícias a respeito do filme de Five Nights at Freddy's. Povo, não só notícias do filme, mas dos jogos, das coisas em geral que estão vindo de Five Nights at Freddy's, mas boa parte desse vídeo vai ser a respeito do filme. Então, eu vou correr primeiro para os jogos, e aí depois eu vou falar um pouquinho, né, das produções, fanverse, aquela coisa toda, acho que não tem muita coisa para falar, mas eu acho que vai ser um pouquinho dos jogos, a galera me pergunta bastante, e na porra vamos descarrilhar as coisas do filme aqui, tá? Então, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, vocês não perderam nada, estou gostando aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui no canal, então se inscreve, ativa o sino, porque está vindo muita novidade, e vai vir ainda muita coisa. Lembram que a gente começou no passado com o negócio do filme? Então, gente, vamos agora com o filme de novo, o bagulho vai ser louco, vai vir o filme do FNAF 2, e já temos uns negócios bem legais aí para falar para vocês. Ó, deixa eu falar para vocês também, se inscreve, estamos com o sonho de chegar a 3 milhões, está faltando menos de 50 milhões, está faltando uns 48 mil ainda, mas por favor, ajuda nós, manda o vídeo. Olha lá, o Corey está falando do filme de FNAF, o bagulho vai ser doido de novo, vamos começar agora com as coisas de novo, as novidades, o bagulho vai ser doido, vamos lá. Então, dá uma força para nós, e ajuda nós nos 3 milhões, tá bom? Então, muito obrigado já por estarem assistindo, e vamos lá, primeiro, falar a respeito dos jogos. São duas notícias meio que rapidinho, porque muita gente me perguntou a respeito da versão do Into the Pit, que saiu, né, em agosto, o FNAF maravilhoso, lindo lá, eu quero o FET, pelo amor de Deus. Mas só falou para vocês que estavam falando, Cor, quando vai sair a versão de Nintendo Switch? Ela estava com um erro muito absurdo, e eles estavam correndo atrás para lançar. Eles estavam correndo atrás, conversando, vendo certinho, né? Eles estavam apanhando um pouco, mas parece que, ó, por conta, né, ainda não lançou, por conta que estava com um fatal bug, estava com um erro, né, ali, e eles estão corrigindo, né, e fazendo as coisas para correr atrás. Pelo menos parece que, ó, ainda estão fazendo as coisas bonitinhas e tudo mais, mas parece que a versão está meio que perto de sair de novo. Teve o fatal erro, eles estão consertando, e eu acho que até a data desse vídeo, talvez tenha arrumado, mas se não arrumou ainda, então aguarda um pouquinho que vai voltar ao normal, tá? Então só avisando vocês, porque teve um erro fatal dentro da versão de Nintendo Switch, por isso que eles estão apanhando ainda para trazer para o Nintendo Switch. Mas vamos lá! Outra novidade é, vai ter Dead by Daylight com Five Nights at Freddy's, foi outro grande anúncio, ali na semana dos anúncios de FNAF dos 10 anos, e eles falaram que vai ser um capítulo completo. Caso você não saiba como funciona o Dead by Daylight, eu lembro que eu joguei o capítulo do Silent Hill, né, teve lá o cabelo de pirâmide, aquela coisa toda, e aí teve também a Heather Mason, né, também como uma das sobreviventes. Então vai ser a mesma ideia, vai vir tudo completo, porque teve gente falando, ah, eu acho que eles só vão colocar um negocinho aqui e ali, não vai ser coisa, não, não vai ser skin ou vai ser só um petzinho, não, vai ser uma parte de história, ou seja, vai ter mapa, vai ter, muito provavelmente, o Coelho Amarelo, vai ter um outro sobrevivente, mas nós vamos descobrir ainda quem vai ser e o que vai rolar, tá? Mas o próprio, vamos por assim, organizador, CEO, o cara que toma conta, principalmente das notícias de Dead by Daylight, ele confirmou que é um pacote completo. Caso a galera estava com dúvida, né, então agora vocês já sabem a situação. Bom, vamos lá! A primeira grande notícia que aconteceu é o quê? O próprio Matthew Lyler, ele já tinha confirmado para mais dois filmes de FNAF, que ele estaria dentro do FNAF 2 e do FNAF 3, ele estaria participando ali, junto, aquela coisa toda, fazendo, né, o homem por trás do ruim, em mais dois filmes. Ele assinou um contrato para três filmes. E ele confirmou a presença agora no FNAF 2, tanto que ele meio que falou que, ó, agora dia 27 de outubro, que começam mesmo as filmagens do filme. Foi através dele que a galera descobriu, então só trazendo para vocês que o Matthew Lyler vai estar na continuação. Josh Hutcherson, que é o Mike, também vai estar na continuação. Não sei o que vai acontecer, não sei o que vai rolar, eu estou com várias dúvidas na minha cabeça, mas parece que o negócio vai caminhar. Agora dia 27 de outubro, então teremos novidades. Então, ó, anota na agenda. 22 de outubro, que é terça-feira agora, é Amanda The Adventure 2. Aí depois, no dia 25, é Finding Frank. Aí no dia 27, para o dia 28, que eles acham que vão começar no domingo para a segunda, do dia 28 de outubro para frente, teremos o filme de FNAF 2. Tipo, vai começar as filmagens do negócio mesmo. Agora, para valer, então estamos aí perto dos 10 dias, ou quase isso, acho que até menos, né, pela data desse vídeo, uns 9 ou 8 dias até o começo das filmagens do filme de FNAF. E vamos lá, povo. Antes da gente ir realmente para a parte que mais é interessante a respeito do pôster, né, que saiu hoje, basicamente, que eu estou gravando isso aqui, eu tenho que falar a respeito da entrevista que rolou do Matthew Lailard, que eu estava falando para vocês. E é o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, né, para não ter dúvida, para não acontecer nenhum problema. Mas, bom, eu vou ler a entrevista e vocês julguem o que está acontecendo. Embora os detalhes sejam atualmente escassos e certamente serão por algum tempo, temos algumas pequenas informações sobre FNAF 2, Para aqueles que precisam de uma recapitulação, Blue House Universal lançaram uma adaptação live action do popular filme de Scott Carlton, série de videogames e tudo mais, que foi extremamente lucrativo. Naturalmente, uma sequência foi acelerada com a produção prevista para começar a qualquer momento. Parece que temos uma situação de, se não está quebrado, não conserte, já que a continuação manterá a classificação PG-13, em vez de empurrar para o território R. O que acontece é o quê? Eles querem manter praticamente o tom do filme, pelo que está dando a entender aqui, mas vamos continuar lendo. Isso de acordo com o próprio estrela Matthew Larder, de que interpreta Steve Raglan, William Afton, no primeiro filme. O ator conversou recentemente com a Forbes e divulgou um pouco sobre o FNAF 2. Embora não pudesse dizer muito, o cara observa o seguinte. Uma coisa que o ator confirmou foi como o primeiro filme, a sequência seria PG-13, ao invés de uma classificação R, é bem mais difícil. Já que tudo aconteceu dependendo dessa pepita, já que algumas pessoas queriam uma carnificina um pouco mais aberta, ao mesmo tempo é difícil contestar os resultados. Eu acho... Vou pegar essa primeira parte, depois eu vou ler mais e tem uma outra entrevista que não parece que vai ser bem isso, mas vamos lá. O que o William Afton falou mesmo, o Matthew Larder? Direi que acho que os cineastas fizeram um ótimo trabalho aprendendo com o primeiro filme. O que os fãs querem, e acho que eles estão dando muito mais disso, vai ser mais emocionante, e acho que terá mais ação. Vai ter muitas coisas de desenvolvimento de personagem, é difícil deixar, né, ou beijar perto disso. Acho que a história termina, e este filme termina de uma forma realmente emocionante. A realidade empresarial é que este é um filme de grande sucesso, e você tem a sensação de que provavelmente farão mais filmes, acrescentou o Lailard. Acho que eles fazem um bom trabalho no segundo filme, garantindo que as pessoas queiram mais. Olha só, eu tenho umas preocupações, porque é aquela coisa, essa entrevista é um pouco mais cedo, ele fez pro Fangoria e tudo mais, teve pra Deadline, pra outros, vamos por assim, sites especializados, porque viram que, vamos por assim, o Josh Hutcherson voltou, né, praticamente, ele não estava numa época muito boa, e fez o filme de FNAF, e ele voltou a ficar em evidência, e também o Matthew Lailard, ele estava já, sabe, como pânico, já estava fazendo bastante coisa, e aí parece que agora a galera descobriu de novo ele, aquela coisa toda, enfim, e aí, eu estou meio engasgado quase, vou tomar uma aguinha, porque eu fico um pouco preocupado, porque é aquela coisa, daqui, gente, já passou um ano, já fez um ano que o filme saiu, né, inclusive, ele está perto da época, ou já, ou já era mais ou menos, ele estava perto do lançamento, eu acho que ia sair agora, final de outubro, né, final de outubro que eu acho que faz, o aniversário do FNAF 1, né, do primeiro filme, então, é aquela coisa, a galera que viu o filme, já está um ano mais velha, ano que vem, o filme está marcado para lançar, em dezembro de 2025 ainda, o filme não vai sair agora em 2024, vai sair só no final do ano que vem, e aí, eu começo a fazer as questões, pô, então a galera vai estar dois anos mais velha, já vai estar dois anos, dois anos acontece muita coisa, e aí, não, vamos continuar metendo PG-13, não é ruim, mas não é o que eu acho que a galera quer ver, na minha opinião, acho que deveria ser um pouco mais assustador, deveria ter um pouco mais de coisa, que FNAF tem isso, novamente, aí é um problema que eu sempre falei, que FNAF gosta de ser muito family friendly, às vezes, eu não acho isso legal, não acho essa direção boa, porque a galera que viu o primeiro filme, vai ver o segundo, e eles estão esperando coisas mais assim, né, estão esperando que seja mais impactante, que seja um negócio mais legal, porque ele recebeu duras críticas, e com razão, FNAF cresceu por conta disso, e eu espero que a beleza, que o rating mesmo, não sendo lá aquela coisa, né, não sendo extremamente violento, eles consigam fazer alguma coisa ainda, e parece que tem uma outra entrevista, que ele fez agora, é um pouco depois dessa, se não me falhar a memória, para a Deadline, que ele fala outra coisa, então é por isso que eu vou resumir as duas paradas aqui para vocês, isso ele está falando a respeito, de todo o roteiro, e do que ele viu, do filme do FNAF 2, Lailad elogiou a diretora Emma Temme, dizendo que ela é ótima, e realmente adorável, acreditando que também, seu co-estreado Josh Hutchinson, também é ótimo, todo elenco, é muito bom, e acho que estamos todos animados, para voltar, disse Lailad, Acho que aprendemos muito no primeiro filme, acho que o segundo filme, vai se beneficiar com essas coisas, estamos todos entusiasmados, com a situação do filme agora, FNAF foi lançado dia 27 de outubro, nos cinemas, e também na Peacock, que é o serviço de streaming lá, o filme foi lançado, em meio a greve dos atores, e o elenco não conseguiu divulgar o filme, algo que Lailad também lembrou, a última vez que o filme foi lançado, nenhum de nós pôde promovê-lo, porque estávamos todos em greve, e também só estava na Peacock, mas ninguém sabia realmente, o que estava lá, disse ele, eu sabia porque estou entre as crianças, todo fim de semana, terei filhos com roupa de FNAF, uma armadilha, um springlock, com a fantasia e o Fred, ele continuou, como eu disse, é chegar à terceira base, e voltar para casa, na carreira, para ter algo tão icônico, e amado, por uma nova geração, é uma coisa especial, que deixa todos muito entusiasmados, ouço falar disso, o tempo todo, e também estou animado, bom, aqui ele está realmente falando, a gente aprendeu com os erros do primeiro filme, então, quero crer que eles ouviram as críticas, ouviram o que as pessoas têm a dizer, ouviram o que a galera está ali trocando ideia e comentando, para justamente a gente ter realmente, o filme de FNAF, e ter realmente uma resolução, a respeito das coisas, eu não falo só resolução, mas eu falo, o problema da parada, é ser muito family friendly, por que eu estou falando isso, porque me dá medo, porque eu tenho medo dos caras, pisar no freio no terror, e ser só história, e aí beleza, que a história do FNAF 2, é bem mais profunda, tem mais aquela das coisas dos minigames, tem umas coisas bem mais interessantes, só que, o que eu quero dizer, é que é mais difícil, de adaptar o FNAF 1, o FNAF 2 parece ser melhor mesmo, mais fácil, por que também já começa a falar do Homem de Roxo também, então, eu espero que eles estejam falando, a gente aprendeu com os erros, mesmo o filme talvez não chegando ao Rated R, Rated R seria filme, classificação indicativa aqui no Brasil, para maiores de 14 anos, por que no Brasil, o FNAF 1 lançou para maiores de 12 anos, e aí, talvez eles estão falando, não, a gente não quer perder o mesmo rating, mas só que aquela coisa, quem teve 12 anos em 2023, vai ter 14 anos em 2025, é a matemática, então, quer dizer que, a galera vai lá ver o filme, tipo, vai lá, a galera que viu o primeiro filme, vai lá ver o segundo, curioso, mas a galera, que tipo assim, viu o primeiro filme, não gostou, e achou meio bobo, achou meio besta, achou meio tanso, achou meio não sei o que, eles não vão ver o segundo, eles vão ver só as opiniões da galera, e eu com certeza, eu vou ver, aquela coisa, mas é meio complicado, o cara meter, não, vai ser mais ou menos, não sei o que, mas a gente aprendeu com os erros, quero crer, que realmente aprendeu com os erros, e que está tudo certo, né, que o filme vai ser realmente, um negócio, beleza, sendo PG-13, mas sendo um bom filme de terror, e beleza, tem alguns filmes PG-13, para dar um exemplo, de que dá para fazer um filme bom, mesmo tendo essa coisa, né, essa, vamos por assim, essa classificação indicativa, tipo, o chamado e o grito, são bons filmes, são bem interessantes, mas eles são PG-13, tem filmes como, os outros, e também o último exorcismo, e vários outros, que caem nessa categoria, estou até pegando uma listona aqui, tem por exemplo, o Cloverfield, um monstro, que eu já vi, que é até que interessante, e tem vários, e vários, e vários, e vários outros filmes, acho que os mais bem classificados aqui, o Sexto Sentido, e os outros, que são bons filmes de terror, são mais assim, suspense, mas tem uma ideia legal, se for para esse lado, tudo bem, não precisa ser gore, sangrento, igual os FNAF VHS, que nós conhece, mas, se for para ser um negócio criativo, e bem interessante, quem sabe o Né, pode atrair a galera de novo, para ser um negócio mais legal, tomara que seja, estou torcendo para que seja, bem bom, e tem potencial para isso, bom povo, agora com tudo isso, né, vimos as entrevistas, está tudo certo, vamos lá falar, teve pôster novo, do filme, do FNAF 2, o primeiro pôster oficial do filme, bom, antes da gente ver mesmo, o que acontece, o que está rolando, está tendo a Comic Con, em Nova York, inclusive, acho que o pessoal de Pop Playtime, está lá também, eles estão lá, mostrando, algumas coisas assim, bonitinhas, as coisas que estão produzindo, bem legal, capítulo 3, e tudo mais, e aí, teve um negócio bem interessante, eles estão com o stand lá, e a Blumhouse, também está lá, Blumhouse também foi, para mostrar as coisas, as novidades, as paradas que vão acontecer, e eles decidiram mostrar, uma parada, vou ler o trecho primeiro, é uma emocionante revelação, surpresa, que fez os fãs de FNAF, gritarem, em excitação, felicidade, o pôster oficial, do filme de FNAF 2, fez sua estreia, na Nova York Comic Con, a Comic Con de Nova York, apresentando o ameaçador, Fred Fazbear, emergindo das sombras, com os olhos penetrantes, e brilhantes, e aquela assinatura, sinistra, o pôster prometiu, o mesmo terror alucinante, que tornou a série de videogame, um fenômeno global, vou colocar, agora, na tela, para vocês verem, bonitinho, o nosso humano, Toy Fred, e um 2, um 2, parece meio pegando fogo, um 2, meio esquisito, mas enfim, é, FNAF 2, tá aí, aí a galera falou assim, pô, não, peraí, ó, mas isso aí, parece uma render, eu vou falar que tem cara de render mesmo, tá, eu acho que é um, uma beta, ou algo assim do tipo, ou só se for o animatrônico mesmo, de plástico, e ele tá absurdamente reluzente, né, a galera botou um monte de luz ali, e aí casaram as duas imagens, né, com um negócio na frente, e aí tá aí, ó, aí a galera fala, ah lá, o Cor, é você no filme, mano, é você no filme aí, aí eu vou falar, né, vai voltar a piada maldita, falando de filhos da mãe, né, mas ó, vou falar uma coisa pra vocês, pra uma render, tá lembrando um pouco da render, ainda do FNAF AR, mas eu sei que não é a mesma, tá, só falando que tá lembrando, mas enfim, achei bom, e também fiquei um pouco curioso, porque que esses dois aí, também o flamejantes das ideias, né, tá um negócio meio interessante, vou falar pra vocês o seguinte, o meu, a minha mistura depois de todas as informações, primeiro, FNAF tá caminhando, não tem nenhuma novidade do Secret of the Mimic, ainda, quando tiver eu trago pra vocês, mas, o filme do FNAF tá vindo, o filme do FNAF 2 ainda, o bagulho vai ser louco, e o inimigo agora é outro, ou é o mesmo, né, só que diferente, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas ó, no geral, com as entrevistas com as coisas, eu acho meio cedo pra julgar, espero que o Matthew Lyle, não esteja falando as coisas, pra, ah galerinha, agora nós pode falar, porque teve a greve dos atores, a gente pode comentar, e hypear vocês de novo, meu filho, o filme do FNAF 1, não precisou disso, o filme do FNAF 1, já tava sendo hypeado, desde 2015, 2016, foram aí, oito anos esperando, essa caçamba, e aí chegou finalmente, e, eu gostei, esperava mais algumas coisas, esperava mais coisas de William Afton, esperava mais algumas coisas, assim, interessantes, eu vi o filme, se não me engano, umas quatro vezes, eu, eu, só eu vi quatro vezes, eu vi, acho que duas, duas vezes no cinema, e quando saiu mesmo, né, pros streamings e tal, eu vi duas vezes em casa, né, eu vi com os amigos, eu quis ver de novo também, pra lembrar algumas coisas, principalmente o negócio do Garrett, né, da criança e tudo mais, que é sequestrada no filme, mas enfim, voltando aqui, eu acho que é interessante, estou receoso um pouco com as palavras, mas, eu acho que, se caminhar pra direção boa, o grito, o chamado, é, os outros, aquela coisa toda, né, ou o sexto sentido e tudo mais, pode ser que seja um filme legal, tipo um filme com plot twists, assim, que você fala, tá, não estava esperando um negócio desse, mas, enfim, eu espero que, eles pensem um pouquinho, ó, é o seguinte gente, daqui a, o ano que vem, a galera vai ganhar mais um ano de vida, a galera não vai ficar com 12 anos pra sempre, pelo amor de Deus, isso não dá, não quero PG-13 pro resto da minha vida, não, imagina, o filme do FNAF 4 vai ser no PG-13, pô, aí é, é, é meio bruxo, mas eu acho, que, eles estão falando, demorando, né, melhor dizendo, porque eles vão fazer o planejamento, pra lançar depois o filme do FNAF 3, fora que tem uns rumores, é, rumor, falando que a série da Fazbear Frights, pode virar uma série mesmo, ou animada, ou com atores, igual aconteceu com o Goosebumps, né, e aí, ter as histórias e tudo mais, em série, imagina um episódio do In The Flash, vai ser um pouco bizarro, mas, enfim, pessoas, isso que eu tinha que falar pra vocês, estou empolgado? Levemente, levemente, mas eu estou empolgado, vamos ver o que vai acontecer, porque vamos ter mais novidades no dia 27, com as gravações, e talvez até lá, tenha alguma coisa aqui e ali, eu vorto com notícias pra vocês, muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, vocês não perderam nada, com o sino aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês, e ajuda a nós a chegar a 3 milhão, obrigado, e até a próxima. e até a próxima.